Fumando uma coisa, tô pulando e te acabando A palavra, maldade, juízo, fã na onda A onda do beat, levada mais cara que todos os seus briefs Fumando uma coisa, tô pulando e te acabando A palavra, maldade, juízo, fã na onda A onda do beat, levada mais cara que todos os seus briefs Quando a minha fofote tinha pamete Eita fudido, quer ter me aberto Nossa, metade da minha correria Noite, cinco horas, remédio, bebida Falei com a morte sobre a minha vida Me ofereci o caminho de ida Não tinha mais voto, depois nem saí Só que levantei de volta, não fiz zero Tenta e cinco, Lacoste domina Mórdios que a cena é rinha Lembra da morte? Viro minha amiga Tenta comigo que eu tiro sua vida Minha mente vazia, virou oficina Meu pente tá cheio, não entra na mira Nada para ter, não desce a minha ira Façam feição, tudo vai dizer Fumando uma coisa, tô pulando e te acabando Quando pula que eu toque, eu toque, eu toque Se a fuma na onda, само a onda, deste Não pula que eu toque, eu que tu te acabo Fumando uma coisa, tô pulando e te Quando pula que eu toque, eu toque, eu toque Se a fuma na onda, e a rinha, eu toque, eu toque A onda, até cada vez que eu toque Eu toque, eu chamo na onda, onde? Um, 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 um Tchau, tchau.